Qual metal é utilizado na cunhagem de moedas? Cunhagem? Cunhagem. Níquel é o número um, hélio é o número dois, chumbo é o número três, mercúrio é o número quatro. Cunhagem. É, eu... Sentindo aí que estão querendo me derrubar. Não. Bom, aí eu posso pedir ajuda? Claro, você pode pedir cartas, pode pedir placas e pode pular. Então eu vou pedir a placa dos moedas. Placas. Então, por favor, meus colegas, peguem as placas tranquilamente. Quem acha que a resposta certa é níquel vai levantar a placa número um. Quem acha que é hélio vai levantar a placa número dois. Quem acha que é chumbo vai levantar a placa número três. E quem acha que é mercúrio vai levantar a placa número quatro. Se estão prontos, levantem as placas, por favor. Nelson Rubens. O que é isso? Você já está dançando o pagode? Silvio, para o pessoal ver a minha placa, né? Porque a placa todo mundo está levantando, menos a minha. Não, é só você sentar. Nelson Rubens. Acha que é número um. Eu vou te contar, depois desse banho de sal grosso do netinho aí, olha aí. Da tenda, você acha que é o número um? E olha, acha que é o número um? Acho que é níquel. É, Luciano Giveres, qual é a sua resposta? Vai no um também. Hein? Vai no um também? É, Luciano Dubari. Número um também, Gilberto Barros. Certeza. E Paulo Henrique Amorim, número um também. Bom, todos acham que é níquel a resposta certa. E você, o que é que acha? Eu também acho que é níquel. Você acha que é? Não, não, não. É níquel. É isso mesmo. É. É número um. É, eu tenho certeza, viu? Tem certeza? É, eu estava aqui. É por sua conta e risco, hein? É. Posso perguntar? Pode perguntar. Não é hélio? Não, não, é o níquel mesmo. Não é chumbo? Eu tinha esquecido, rapaz, ó. E não é mercúrio? Não. Posso perguntar? Pode. Valendo 50 mil, qual é a resposta? Certa resposta.